Vamos lá para o nosso segundo bloco de questões de correção de tendências pedagógicas sobre os olhares de Libânio, Saviene, Luquezzi, Bodernavi, Gadotti e Mizucami. Então, questão número 11. Para a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, a didática é uma prática social de determinado contexto orientada pelas determinadas ideias de escola e de sociedade. Perfeito? Lembrar que a histórico-crítica dos conteúdos é defendida por Saviene e traz o contexto sócio-histórico-cultural do educando e aí traz a questão da escola e da sociedade que queremos no mundo de hoje, tá bom? Isso é indissociável. Então, 11, correto. Próxima questão. Então, sebrasse 2017, secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, professor de Educação Básica e Atividades, no Brasil, autores que consideram que as principais tendências pedagógicas pertencem a duas categorias. As liberais, em uma perspectiva mais democrática de educação, e as progressistas, fundamentadas em uma análise crítica da sociedade. Então, aí, vamos colocar que está errado. Na verdade, é ao contrário. As liberais, elas, aliás, as progressistas, elas têm, são elas que trazem a análise crítica da sociedade e a perspectiva mais democrática da educação. As liberais, a gente lembra que a formação dela é somente aí de mandar para o mercado de trabalho. Não tem a criticidade envolvida nas liberais. Perfeito? Próxima questão aí. A adoção, tanto de uma quanto de outra categoria no sistema de ensino brasileiro, resultou na superação do modelo que reproduz a divisão social do trabalho. Tá bom? Então, lembrar aí, esse ponto aqui, 12, está errado. É a gente lembrar que esse ponto aí, ele traz a questão do tecnicismo. E hoje, não é essa a nossa visão que a gente traz. A adoção, tanto de uma quanto de outra categoria no sistema brasileiro, resultou na superação do modelo que reproduz a divisão social do trabalho. Perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. 13, CESP-2017, secretário de Estado de Educação do Instituto Federal, professor de Educação Básica e Atividades. Julgue o item a seguir relativo à coordenação pedagógica, a relação professor-aluno e o compromisso social e ético do professor. No que se refere à relação professor-aluno, as tendências pedagógicas libertárias e libertadoras têm aspectos comuns. Ao ressaltar o anti-autoritarismo, as experiências individuais e a autogestão pedagógica. Essa nossa questão está correta. Lembrar que eles têm pontos em comum, como trouxe aqui no item. Anti-autoritarismo, experiências individuais e autogestão pedagógica. Lembrar que a libertadora é conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Ela tem a visão da organização da classe do oprimido, da problematização da experiência social. E a libertária tem a sua visão primordial na vivência em grupo. Inclusive, aí tem a questão da pedagogia institucional. É importante colocar para vocês. Então, 13 está correto. Além das concepções pedagógicas contra hegemônicas, julgue o item que se segue. 14. As pedagogias contra hegemônicas cultivavam ideias homogêneas de fundamentação marxista. Vamos lá. A questão está errada. Primeiro porque essas ideias não eram homogêneas, e sim heterogêneas. Um outro ponto. Pedagogia contra hegemônicas é a mesma coisa que eu já recomendo vocês até colocarem. Conhecidas também como pedagogias da esquerda. E elas, sim, têm fundamentação marxista. Mas não são homogêneas. Então, 14. Errado. 15. Para a pedagogia histórico-crítica, a prática educativa parte de uma situação hipotética e tem como finalidade a prática social. Essa questão está errada porque, na verdade, não é uma situação hipotética, e sim uma situação real. Próximo item. 16. Os movimentos populares fortaleceram a educação popular, contrapondo as instituições estatais e escolares. A 16. Está correta. É lembrar dos movimentos populares, por exemplo, como as greves operárias, movimentos organizados. Temos um grande exemplo, por exemplo, movimento da alfabetização de jovens adultos de São Paulo, entre outros. 17. Para a pedagogia crítica social dos conteúdos, o papel da escola é difundir conteúdos indissociáveis das realidades sociais. Sociais. Está correto. Como eu coloquei para vocês, é indissociável. Lembrar que a gente tem, de um lado, a questão da sociedade, outra questão do conteúdo, e eles são interrelacionados. São indissociáveis. Então, 17. Correto. Próxima questão. CESP, SEBRAS 2017, secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, professor de Educação Basta Sociologia, com relação à influência do contexto sociocultural nas tendências pedagógicas, julguita a seguir. 18. Na escola, observam-se espaços, tempos, papéis sociais, relações de poder e de trabalho, decorrentes de convenções sociais históricas que consolidam rotinas organizacionais, que perpassam diversas gerações. Perfeito. Correto. Então, a história, ela caminha junto com a sociedade, assim como vai com a sociologia, a filosofia, e assim por diante. Perfeito. Próxima questão. CESP, SEBRAS 2016, TCE, Paralte, Tor de Controle Externo Educacional, acerca das dimensões filosóficas, socioculturais, pedagógicas, da relação entre educação e sociedade, julgue o item que se segue. 19. As concepções de educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, gerando tendências e práticas pedagógicas distintas e adequadas à finalidade da formação humana que cada sociedade almeja. Perfeito. Lembrar que, como eu já falei para vocês, a história caminha dentro das suas ciências aí. Então, antropologia, filosofia, sociologia, elas andam junto. Então, a história muda logo o seu contexto sociocultural também. É o que se traz hoje. Então, 19, correto. E a nossa questão 20. As práticas pedagógicas atuais consideram perspectivas interdisciplinares e transdisciplinaridades. Perfeito. É o contexto da globalização aí do conhecimento, da teoria de hoje. Então, as perspectivas interdisciplinares, lembrar das áreas de conhecimento que vocês conhecem. Linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas. E lembrar quais disciplinas estão entre elas relacionadas. Então, por exemplo, em linguagem, nós temos arte, língua portuguesa, inglês, espanhol, informática, literatura, educação física, matemática, como a área do conhecimento. E vocês têm ciências da natureza, como ciências aí no ensino fundamental e nos anos finais também. E no ensino médio, biologia física e química, lembrar que vocês têm ciências humanas. Nos anos iniciais, geografia e história. Nos anos finais também no ensino médio, vocês têm o acréscimo aí de sociologia e filosofia. Então, a gente consegue ver as áreas do conhecimento conversando. E quando chega na transdisciplinaridade, chega ao ponto que você não consegue ver alguma separalidade. Eles estão tão integrados, tão unidos, tão concatenados e misturados, que você sabe que eles estão ali, mas você não consegue ver essa inseparabilidade. Então, poderia dizer que é um patamar superior à interdisciplinaridade. E, de fato, depois dos anos 2000, é a forma que se espera que a educação seja realizada. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundo bloco. Então, aí, aguardem para continuar seguindo os nossos blocos de correção para o nosso terceiro bloco sobre tendências pedagógicas. Até já!